E aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica para computadores com Windows 10 e a dica é do Microsoft Edge Chromium. Hoje eu vou mostrar como você alterar o layout da tela de abertura do seu navegador. Vamos aqui. Se eu abrir o Microsoft Edge Chromium, que está aqui na barra de tarefas, o que ele faz é abrir um layout padrão aqui. Só que esse layout você pode trocar, porque essa aqui é a página inicial do seu navegador, onde em cima tem aqui os favoritos, tem onde você vai digitar a URL, você pesquisa aqui com o buscador que você escolheu, aqui pesquisa com o buscador Bing por padrão e ela vem com esse layout. A boa notícia é que tem essa engrenagem aqui. Nessa engrenagem, o que você pode fazer? Ela é tão pequenininha que algumas pessoas podem até passar batido de que ela está aqui. Então, você pode clicar em cima e olha o que tem. Você tem aqui o layout da página. Você pode alterar para esses. Em foco, olha como ele já mudou aqui. Então, fica dessa forma. Você consegue aqui digitar. Aqui ele vai ter alguns blocos que você consegue colocar aqui essas opções como favoritos. Por exemplo, se eu clico em mais, tem aqui nome e aqui você vai ter o endereço da URL. Então, você vai adicionar eles. Por exemplo, eu poderia pegar aqui e abrir mais uma guia, digitar o meu site, ou seja, aqui, edersonwilliam.com.br, digitar o site. Ele traz aqui a URL. Eu vou copiar. Venho aqui nessa parte, coloco dessa forma, colo a URL e coloco site ederson. Feito isso, adicionar. E olha aqui, já tem um atalho direto para esse site aqui. Cliquei em cima dele, ele já abre. Então, isso é muito bom. O que eu posso fazer de novo é clicar na engrenagem, mudo para inspirador, que é esse aqui, com esse fundo bem interessante lá. Tem aqui os burroquinhos também. Tem essas outras partes aqui com notícias e vem dessa forma aqui. Posso ainda deixar para informativo. Informativo, ele voltou aqui também e deu uma pequena alteração. Pode ver que ele tem algumas alterações, sim. Voltei para informativo. Ele está aqui com essa parte de informativo, ele mudou algumas coisas que aparecem. E tenho, por último, um dos mais importantes e mais legais, na minha opinião, que é o personalizado. Dentro do personalizado, eu posso fazer isso aqui. Mostrar links rápidos. Se eu desativo, ele não mostra. Se eu coloco, ele mostra. Imagem do dia. Se eu tiro, ele não mostra. Se eu deixo assim, ele mostra. Conteúdo visível. Aqui, vamos de novo, personalizado. Conteúdo visível. Eu tenho conteúdo visível. Eu tenho somente títulos. Olha, como ele já deu uma limpada aqui. Vamos aqui ainda. Conteúdo visível ao rolar. Então, ao rolar, ele vai ter conteúdos visíveis. Se não, não. E aí, volto aqui, por último, personalizado e conteúdo desativado. Deixou bem mais limpo, bem mais screen. Eu posto aqui, estou tentando rolar o mouse, o scroll do mouse, e ele não vai para lugar nenhum, porque ele já fica nessa tela aqui, com esse conteúdo mais limpo. Então, talvez você não tenha se atentado a isso. Pode estar pesquisando aí no idioma e conteúdo. O idioma também tem ficado alterado. Então, ele está aqui de uma forma estranha para você. E o que você tem que fazer é aqui, em idioma, volta para o idioma do Brasil no português. E a pesquisa está aqui muito mais screen, esse layout da página. Vou deixar aqui inspirador de novo. Ele vai voltar aqui as informações e fica aqui dessa forma, beleza? Então, era uma dica rápida aqui sobre o Microsoft Edge Chrome. Talvez você não conhecia. Talvez você nem sabia que existiam essas opções, ok? Se você gostou do vídeo, estica o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E até a próxima!